Ai, 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 não tem como não tá ansioso, velho, não tem como não tá ansioso, eu vou ser sincero pra vocês, eu tô muito, mas muito, mas muito mais ansioso pra final da Copa do Brasil do que pra final da Copa Sul-Americana, olha que privilégio, que privilégio, eu tô mais ansioso pra outro evento e eu, porra, fui pro centenário no Uruguai, cobertura oficial validada pela Comembol Tô até procurando se o crachá, se a credencial tá aqui, e mesmo assim eu tô mais ansioso pra outro evento, então essa final da Copa do Brasil promete muito, tô doido pra pegar o ônibus e ir pro Mineirão, acho que vai ser um clima de guerra, mas uma guerra saudável, eu espero, espero não apoiar da galocura, mas um clima gostoso, assim, de uma rivalidade muito mais forte, parece que dessa vez a gente tá enfrentando um time grande de verdade, todo respeito do mundo ao Red Bull Bragantino, mas o Galo é um time muito tradicional, o Galo é um time com uma força muito grande em Belo Horizonte, vai ser muito difícil jogar no Mineirão com 60, 70 mil pessoas cantando lutar, 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 muita raça, orgulho pra vencer, clube atlético mineiro, Galo, morte e vingador. Vingador, quando a torcida do Galo canta o hino, mano, eu fui em alguns jogos com a minha ex-namorada no jogo do Galo, né, porque ela era torcedora do Atlético Mineiro e quando a torcida do Galo canta o hino é a maneira, assim, de se ver, independente se você é torcedor do Galo ou não é a maneira de se ver. Mas tem um negócio que eu aprendi, que o Atlético nos ensinou principalmente nessa temporada, é que torcida não ganha jogo, né, bicho? Torcida não ganha jogo, a gente vai pro Mineirão buscando a vitória, eu acho que a gente precisa ser extremamente cauteloso. O jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão é o mais importante da final e eu vou bater nessa tecla até o fim, porque se a gente for pra cima e a tudo que o Galo quer que aconteça, a gente ir pra cima e tomar dois, três, vai ser muito improvável a gente virar na Arena da Baixada por N motivos. Pelo Atlético ser uma das melhores defesas da temporada no futebol brasileiro, se não for a melhor, a gente vê um Galo potente na frente com o Hulk, o Costa, o Keno, o Zarate, o Nath e tudo mais, mas é um Galo que tem uma segurança muito grande com o Everson, com o Júnior Alonso, com o Hever, com o Nata Silva, sabe? Então é muito difícil ganhar desse Galo, fazer gol nesse Galo é muito difícil, se defender contra esse Galo é muito difícil, tudo no final das contas vai ser muito difícil, mas eu acho que esse gostinho de muito difícil me motiva, motiva o torcedor do Atlético, o torcedor que vai sair de Curitiba pra ir até Belo Horizonte, o torcedor que vai pra Arena, e eu tenho certeza que independente do resultado no Mineirão, a Arena vai estar um caldeirão, sabe? O Valentim falou depois do jogo contra o Cuiabá que ele estava ansioso pra ver a Arena com um público maior, e eu acho que o Valentim é um cara que pode falar muito sobre o verdadeiro clima da Arena, que é um cara que passou por todas as gerações da Arena e está novamente encontrando a Arena diferente, está encontrando uma Arena mais moderna, mas eu acho que o verdadeiro espírito da torcida do Atlético, independente de algumas mudanças geracionais, ela ainda está lá, e a torcida do Atlético se orgulha de fazer aquilo ali, um caldeirão, o famoso caldeirão do diabo em Curitiba. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Qual é o intuito desse vídeo? É falar um pouquinho sobre psicologia do jogo, preparação pra uma partida e maneira de você lidar com o jogo. A gente já tinha feito um vídeo ontem falando sobre questão de vontade, o time que vai querer mais a Copa do Brasil, eu acho que acaba dando um passo à frente. Eu acho que por todas as circunstâncias, pelo tamanho do título brasileiro do Galo, pelo Atlético, já está num crescimento de não olhar mais satisfeito apenas por um título de Sul-Americana. Eu acho que é uma conquista mais relevante pro Atlético Paranaense, sabe? Então esse já é um ponto muito importante. E eu acho que parte dessa querência, parte dessa vontade de conquistar, de estar em jogos grandes, vem da preparação do clube. A gente está acabando de sair de um campeonato brasileiro, que a conclusão que a gente chega depois de 37 rodadas é a seguinte, O Atlético cagou pra competição. E o fato do Atlético cagar pra competição fez com que o Atlético tivesse uma campanha ruim. Por quê? Porque está naturalmente relacionado a maneira com que o Atlético se prepara pro jogo com o resultado que se vê em campo. O Galo, ele tem muito talento. Então em alguma situação ele pode resolver com as aproximações entre jogadores muito fortes, sabe? Quando eu falo forte, não é forte fisicamente, mas forte nessa questão de talento. Nátio pro Hulk pode resolver um jogo. Zaratio com o Savarino. Vargas com o Keno. Ali você tem muito talento. O Atlético precisa de uma engrenagem muito mais completa. O Atlético precisa de 11 jogadores estando num estado, que é um estado de sincronia. Um jogador se movimenta, o outro já tem que estar cobrindo ali. Quando você vê nos bastidores aquela grande frase que todo mundo repete, é um correndo pelo outro. Eu acho que em poucos times se faz tanto sentido essa frase como esse time do Atlético Paranaense. Um tem que correr pelo outro a todo momento. Um tem que correr pelo outro em cada dividida. Um tem que correr pelo outro em cada decisão que se toma. Não dá pra pensar só em você. O jogador do Atlético não se permite ser egoísta. O jogador do Atlético não se permite pensar só em si mesmo. O jogador do Atlético está ali correndo por ele e pelo companheiro dele. Se for pra ir pra final sem esse pensamento, não precisa nem sair de casa. Não precisa nem sair do CT do Caju. Se tiver alguém que quer resolver sozinho, que quer ser herói sozinho, cara, vai brincar com o filho e se fantasia de Superman. Porque a gente está falando de confronto de gente grande. A gente está falando de confronto de time grande. Se os caras têm individualidade forte deles lá, a gente vai ter nossa coletividade forte aqui. E é assim que o galo foi machucado ao longo da temporada. Com coletividade, com movimentos sincronizados, com um plano muito bem definido, que não são só os 11 que estão em campo que fazem a diferença, mas comissão técnica, treinador. Foi assim que o Palmeiras eliminou o galo da Libertadores. Sabe? Foi numa jogada em conjunto que o Gabriel Verón supera o Natan Silva e rola pro Dudu. E outras chances foram criadas. O Atlético precisa ter, da mesma maneira que o Abel Ferreira apontou, cabeça. Sabe? Cabeça pra entender que é um confronto de 180 minutos. Cabeça pra entender quem você está enfrentando. Cabeça pra entender todas as nossas dificuldades. O Atlético precisa ir pro Mineirão, ir pra Arena da Baixada, mais ciente dos seus defeitos, mais ciente do que ele não faz de bem, do que ele faz de bem. Porque eu não quero um Atlético confiante. Eu quero um Atlético com cagaço. Eu quero um Atlético preocupado que pode entrar um Hulk nas costas do Thiago Heleno a qualquer momento e acabar com o jogo. Sabe? O Atlético confiante que eu quero é, a partir do momento que o juiz apitar e a gente entender, estamos vivos agora na Arena da Baixada. Caiu o contexto do jogo mudo. Que quando for pra Arena e a gente entender que dá, porque é natural a gente se olhar assim e falar, dá. Eu quero, rapito final, olhar pros meus companheiros de arquibancada lá no Mineirão que vão cantar os 90 minutos e falar assim, agora a gente resolve lá em casa. E ser muito mais eficiente que o Paulo Guerreiro, né? Porque não adianta só falar, precisa falar e jogar. Porque independente se o jogo for na Arena, ou se o jogo for no Mineirão, ou se o jogo for na Independência, ou se o jogo for na Vila Capanema, no Coupereira, no Maracanã, ou em Old Trafford, o jogo vai ser muito difícil. O Galo vai dificultar muito a partida. Mas eu acho que o Atlético, ele deixa esse recado também pra sua torcida. Eu me preparo pra jogos específicos. Eu tenho um rendimento diferente em jogos específicos. Eu consigo crescer em jogos específicos. Não cria uma demanda que eu vou crescer em todos os jogos. Não cria uma demanda que eu vou conseguir ter o mesmo nível de rotatividade, o mesmo nível de competitividade, o mesmo nível de disputa num jogo de campeonato brasileiro. igual eu tenho numa semifinal de Copa do Brasil, numa semifinal de Sul-Americana, ou até mesmo numa decisão. Esse jogo que a gente vai disputar agora, esse confronto de 180 minutos que a gente vai disputar agora, os caras estão ansiosos desde o momento que apitou o jogo no Maracanã, e eu não tenho dúvida disso. Óbvio que nada paga a vitória na Vila, a goleada contra o Flamengo, a dificuldade de eliminar a Bahia e Atlético-Oenense. A campanha do Atlético já é muito bonita. Mas essa campanha vai ser histórica. Se a gente superar o Atlético Mineiro, e pode ser 2x0x0 e o Santos garantir os pênaltis. Eu quero ser campeão. Eu tenho certeza que esses jogadores, eles querem ser campeões também. E pra ser campeão, não existe roteiro definido. Muito pelo contrário. A graça do futebol é essa. É uma frase bem original. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Então o Atlético tem 6 dias pra se recuperar fisicamente, pra se preparar, pra estudar cada detalhe. Mas eu tenho certeza que internamente o Atlético já tá estudando o Atlético Mineiro. Que a análise e desempenho do Atlético já sabe cada detalhe do Atlético Mineiro. Como o Hulk corre, como frear o Arana. Como achar um espaço ali entre o Jair e a defesa. Como bloquear o Alain na saída de bola com a presença do Kaiser ali. Eu tô estudando também, tá? Eu vou trazer conteúdo bom pra vocês. Mas eu quero me corrigir de algo que eu falei desse vídeo, que eu tô vendo que é muito maior do que eu falei. Se eu acho que... Se eu falei em algum momento que são os 11 jogadores que estão em campo que precisam se mobilizar e jogar juntos e jogar um pelo outro. Cara, é muito maior do que isso. Mas é muito maior do que isso mesmo. É o clube inteiro precisa estar junto. O clube inteiro, tá ligado? Não adianta só um setor. Ah, porra, o Alto Ori discorda do William Tomás, que discorda de sei lá quem, que discorda de sei lá quem. Irmão, não é hora de discordar. Não é hora da torcida criticar. Não é hora de cornetar. Não é hora de fazer nada. É hora de se unir. São dois jogos. São 180 minutos. Se unir, ser copeiro. Entender o peso dessa camisa. Se o torcedor do Atlético entender como ele pode ser o diferencial dessa final. Se os jogadores do Atlético entenderem como jogar esse jogo. Se o treinador do Atlético entender que ele tem um plano que pode ser confiável o suficiente. Vai ficar difícil para o gato. Tá ligado? Então o que eu estou falando aqui, basicamente? O Atlético ao longo da temporada, seja para enfrentar a LDU, que ali eu acho que começou a dificultar para a gente, tá ligado? Na LDU. Seja para enfrentar a LDU, seja para enfrentar a Penharol, seja para enfrentar a Bragantino, seja para enfrentar a Santos, seja para enfrentar a Flamengo, o Atlético teve que se preparar mais. O Atlético teve que entender se era com linha de 5, linha de 4. O Atlético teve que entender se eram com jogadores específicos que iam realmente fazer a diferença, que ele deveria entrar em campo. O Atlético precisa pensar mais que o Atlético Mineiro. O Atlético precisa pensar mais que o Flamengo. O Atlético precisa se dedicar mais que esses gigantes do futebol brasileiro. Mas sabe qual é a grande questão? É que a gente quer ser gigante também. É que a gente já tem feito os gigantes, mas conquistando aos pouquinhos, quando vocês menos esperarem, essa preparação toda que a gente tem, esse trabalho todo que a gente tem, e eu não vejo nenhum clube no Brasil repetir a palavra trabalho tantas vezes que nenhum clube Atlético Paranaense. Eu acho que nenhum clube do Brasil se valoriza tanto a palavra trabalho porque é trabalhando que o Atlético consegue bater de frente com receitas muito maiores. É trabalhando que o Atlético consegue bater de frente com times muito melhores. É com o trabalho que o Atlético consegue bater de frente com prognósticos que basicamente ignoram nossas possibilidades de conquista. É trabalhando, é se dedicando, é entendendo, sabe? É análise de desempenho, é fisiologia, é estrutura, é sendo profissional. O Atlético é diferente no futebol brasileiro. Eu estou aqui porque eu me apaixonei por esse clube, não pelo vermelho e preto, mas pela maneira com que o Atlético trabalha, com a maneira com que o Atlético faz futebol. Em nenhum lugar no futebol brasileiro você faz futebol de maneira tão correta. Tá bom? Eu quero deixar isso claro pra vocês. Quero deixar isso muito claro. E tem que se orgulhar pra caralho. Tem que se orgulhar pra caralho. Quem não entrar nessa final com um porra, como diria o Luxemburgo, com a pica apontada pro céu, quem não entra nessa semana com a pica apontada pro céu está completamente errado. Tá morto por dentro. Se você não tá olhando o jogo contra o Galo e quer jogar e quer lutar e quer guerrear, pô, irmão, esquece. Esquece. Tá ligado? Porque essa camisa rubro-negra ali, a gente conhece o valor dela. E mais do que isso, eu conheço o valor desse grupo. Eu conheço o valor desse grupo pra caralho. Sabe? Então bate no peito, sente orgulho. É semana de final, sim. É semana de lutar por cada bola, sim. É semana da torcida se esguelar de cantar, sim. E eu tenho certeza que o trabalho que vem sendo feito pro Atlético ter a melhor temporada da sua história vem sendo muito bem feito e vai entregar um fim de temporada muito legal. Muito legal mesmo. Forte abraço!